Olha os Nidimberg aí, ó. Au! Umas pezinhas, né, ó. Das novas, breitinhas, pá. Caradão de maçã. E a roxanda, por assim. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Desão, já. Na pressão. Ó. Caído. Arrocha, doidinho. Arrocha na praxe. Não tá coragem com isso apertado, não. Oi. Oi, mamula. Falei ver, meu Deus. Eu vou passar reto e vou contigo. Tem radar aqui, será? É certo isso daí, né? Vem lá. Ai, ai, ai. Cera de bonde. Fica em pé. Quando eu trabalhava no Marquinha, eu carregava, ó. Bolotinhas. Trabalhava lá com eles. Bolotinhas. Como mais vai essa pedrinha? Cê tá doido, boludo. Aleveia, um desgraçado. Queria gostar do lado, mas não vou conseguir. Cê tá doido aqui. Ai, tu lançou o porninho. Porninho aqui também corre, tio. Acho que é só tu que corre, porque não é, não. O forninho não tem fim, não Aí não vou alcançar Não adianta Não adianta, não Aí, batateiro Vou deixar o batateiro no barco Vamos, batateiro Vou aliviar já que não vou alcançar aquele vazareto mesmo Vai com Deus Olha quem me alcançou O Lucas, o Luquinha Aí é doido Me alcançou bem na hora que ele ia entrar aqui Ele vai entrar pra lá e eu vou vir pra tarde Ah, esconde aí, pai Não tem o que fazer Tchau Não preciso nem falar, né Uma hora desce eu aqui esperando pra descarregar ainda O caminhão estragou Aqui na frente da descarga Não pegou mais Ontem ele já não tinha pegado Daí ontem eu consegui fazer pegar Daí hoje Aqui na entrega ele apagou e E não pegou mais Não é que apagou, né Ontem já apagou Deu aquele problema que ele tava dando de acender Injeção e coisa lá Daí Ele não pegar Tem que parar pra desligar e ligar de novo Daí Ontem aconteceu isso Um ponta grossa E daí Não pegou Daí tive que esperar a autopista Vim pra fazer pegar Olha, perdi uma hora e pouca Tá, daí pegou e eu vim até aqui Tem que parar na água Tem que parar na água pra descarregar Daí cheguei aqui, encostei Botei pra dormir hoje de manhã Quem disse que pega, né Daí tentei fazer o que eu fiz ontem Fizemos uma ponte Joguei no spray ali no filtro Pra pegar na hora E não pegou E agora eu acho que foi o arranque Pro estouro E não pegou o caminhão E eu tô carregado ainda E eles não descarregam de fora Tem que botar o caminhão lá pra dentro Então já viram Daí eu acionei o guincho do seguro Pra ver se o guincho vem aqui Pra botar eu lá dentro Pra descarregar E depois me levar lá pra Curitiba Tô bem lascado Se ele não fazer isso Olha, eu vou pular de cabeça no chão Que olha, meu Deus do céu Só derrota Só derrota Derrota Chega a desanimar Chega a ser desanimando Aí tá um calorão Não dá de desgrama Não dá de ficar dentro da gabina Daí não dá de desamarrar também Porque daí tem que subir lá Daí pro lado o cara sobe lá e vira tudo Essa carga de água Tem que desamarrar quando tiver lá dentro É só grata Tem que esperar O guincho chegar aí pra ver O que que vai dar Tem que entrar lá E tem que ir na guarda Tomara que o guincho Me coloque pra dentro Pelo menos Daí dá boa Se não Ela lascou de vez Daí eu nem sei o que que eu faço Daí Eu tô aqui Deitado no papelão Uma sombrinha Que é o melhor que tá tendo E aguardar o guincho Que a gente vai levar Uma hora e meia Pra chegar Eu falei com o cara Falei com o cara Pra ver se ele descarregava Aqui fora Mas não descarrega Só se tiver lá dentro Também não tem nem como Pegar do outro lado Olha aí Bicho feio É desanimante Bagulho Quinta-feira Amanhã já é sexta E lá se foi a semana Se eu conseguir descarregar Hoje Embora hoje Tá bom É Não tem o que fazer Mas não podemos desanimar Mas olha Que dá vontade De dar Tu é louco É bicho feio Tem hora que dá vontade De sair correndo E pular de cabeça no chão Que é só Tragédia De derrota Em cima de derrota Tu é doido Vamos aguardar E ver o que vai dar Tomara a Deus Que dê tudo certo Se não vai Não sei nem o que fazer Bom dia rapaziada Do mal Olha o VMzinho De volta Vamos lá carregar o VMzinho Meu vidro Um pouquinho Tá calor Meu Deus O Joe saiu do VM Vazou fora Vazou fora Deixa eu ligar em Kirkland Tá calor Tá calor Aí Daí Vou lá carregar Uma madeirinha lá Em Mandele Tuba Não sei quem é Que vai se ver Eu acho que eu não é O meu tá na oficina Não ficou pronto Aí Vai ficar só pra ser um anjo Aí O mãe tá um vento chato Aqui Meu Deus do céu O meu tá lá Pra arrumar O problema Que tinha dado Não sei Como vai ficar pronto Acho que só semana que vem Segunda e terça-feira Daí Não sei se eu vou enviar a casa Nesse dia Eu acho que não Eu até me perdi Nas marchas Só tô indo pra carregar Cargar a madeirinha Pra São Paulo Não sei quem Marcos vai mandar aí Não sei se vai ser Eu Tenho outro motorista na vez Eu nem motorista não Talvez seja ele Daí Só vou lá carregar Tomara Que agora Me acostumei com Com o cargo Não quero Cortar pé Tá no cargo Carguinho Tá top Não sei se é o melhor Soaral Bem louco Ai Que marco Eu não fico sem diesel Né E aí Ó Ontem eu mandei Arrumar meu celular Que tinha quebrado a tela Aí Fui Mandar Arrumar Mil e setecentos Contos Gastei No celular De joelos Dá pra comprar outros Aí Quebrei Na sorte Importante Fui Ficou bom Só cuidar Pra não quebrar De novo Já era Sentado Mandar De sabadão Fui Fui Quebrei Fui 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 A CIDADE NO BRASIL